Vamos falar agora do caso do aposentado que foi preso, suspeito de fazer parte de um esquema milionário de desvio de dinheiro de sindicato. Douglas Fernandes, impressionantes 6 milhões de reais. Exatamente, viu senhor? Um pouquinho a mais do que 6 milhões, né? Um pouquinho a mais, 6 milhões e 34 mil e alguma coisa que foi desviado durante os anos de 2007 e 2015 desse sindicato que representa aqui uma boa parte dos funcionários públicos municipais. E ao meu lado está o tenente Moisés aqui, desculpa, que vai conversar com a gente aqui a respeito dessa prisão. Porque na verdade tinha um comunicado de prisão contra ele, vocês foram nos endereços indicados, ele não apareceu em nenhum desses endereços. A polícia então entrou em cena, né? Boa noite. Boa noite. Nós tivemos a informação no dia 17 do 5 que havia expedido esse mandato de prisão e tentar, na impossibilidade de localização, nossos policiais do 41 fizemos algumas investigações e na data de hoje nós conseguimos efetuar a prisão do idoso pelo setor Vila Romana, em Aparecida de Goiânia. Agora, tenente, explica pra gente como que funcionava o esquema. Lá ele fazia parte do conselho fiscal desse sindicato e durante os anos aí de 2007 até 2015 fizeram um desvio de aproximadamente 6 milhões de reais. E transferiam pra outras contas e dessas outras contas eles davam destino desse dinheiro. Inclusive o grupo foi alvo de uma mega operação envolvendo as polícias no ano de 2015. Sim, em 2015 lá foram presos 13 pessoas e no desenrolar das investigações aí foi citado o nome desse senhor e ele foi agora pronunciado em mandar de prisão. Na verdade ele abusava do cargo que tinha dentro do sindicato pra fazer esse desvio. Sim, ele fazia parte de uma organização criminosa, né? E agora ele tá atrás das grades aguardando o desenrolar de toda essa história. Sim, agora ele vai ser ouvido pelo juiz lá e vamos aguardar aí uma possível sentença. E com certeza, né, outros envolvidos, né, tenente, devem ser ouvidos também pela justiça e até presos. Porque um esquema de 6 milhões é um esquema grande. É verdade. Obrigado aqui pela participação. O tenente tá aqui com a gente também, o companheiro dele aqui que participou com a gente dessa entrevista, Silvia. Porque se é 6 milhões, se são 6 milhões, quer dizer que é um esquema bem maior. Ó, né, quantas pessoas podem estar envolvidas nesse esquema desviando dinheiro. Inclusive eram contribuições do sindicato, eram pagamentos que eram feitos para o sindicato por a realização de algum serviço. Ele aproveitava e desviava para a conta de terceiros. E agora a polícia, a justiça, na verdade, determinou a prisão desse senhor de 61 anos. É, e vamos observar também, por mais que a gente fala de um tempo espaçado aí, né, em que houve esse tanto de desvio, que aquela que não é muita grana, gente, enriqueceu muita gente. E triste saber disso, porque o trabalho do sindicato merece respeito. Mas, infelizmente, em alguns casos tem as maçãs podres. Obrigada, tenente, pela participação. Douglas Fernandes, pela sua participação.